Passear no Centro Histórico de Goiânia nos faz viajar no tempo. O conjunto arquitetônico nos revela um pouco da história da cidade que virou patrimônio histórico nacional no ano de 1938. O colorido das casas nos lembra o período colonial. Um dos roteiros turísticos mais tradicionais guarda paradas obrigatórias para quem visita pela primeira vez ou para quem retorna. Ao passar pela rua Padre Anselmo Batalha, é difícil não parar no restaurante Buraco da Gia. Prestes a completar 58 anos, o restaurante é uma das referências gastronômicas da região. Oferece receitas deliciosas à base de crustáceos. A recepção, quem faz é o proprietário Luiz Moraes e Bananeira, gaiamum de estimação que auxilia seu Luiz na hora de servir os clientes. Brincadeira que marcou o Buraco da Gia. Eu comprei em uma barraca local, tinha um cacimão lá atrás, morava em uma Gia, porque tem um namorado da Gia, brincadeira. É de cada pessoa, tem o seu estilo de administrar. Eu gosto mais de conversar do que mesmo de vender as coisas. Entendeu? E isso dá certo? É, a gente tem que ser um bom vendedor. E o guaiamum, como é que chegou aqui? Sim. O senhor falou para servir as pessoas. Eu preguei esses guaiamum, eu tenho que fazer danado, fazer alguma coisa. O carangueiro pega as copas, pega o guaba. Vamos andar, vamos correr, faz assim, senão vai para a panela. Ele com medo de ir para a panela. Começou a obedecer as copas. Eu não entendi, falava bem português, o carangueiro fala bem português. Eles começaram a obedecer e começou a virar uma atração. É, é, é. E você vê, eu, Deus me iluminou das coisas, que eu não enjoei fazer essas coisas. Várias personalidades já conheceram o local, como Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Gilberto Freire, entre outros. Todos os ilustres visitantes ganham espaço nas paredes do restaurante. Quando é Ave Maria, não chegar ninguém aqui, eu estou morto. Eu moro aqui, minha casa aqui de lado. É bom o senhor conversar com quem chega? É, quem chega vai atender logo, sou eu. O que o senhor acha dessa cidade? Olha, Goiânia tem 432 anos, duas cidades mais velhas do Nordeste, é Goiânia e Guaraçu. Guaraçu tem 434, Goiânia 432. O Brasil, inclusive o Nordeste, é crescer agora. É crescer o desenvolvimento do Nordeste. Primeiro era só o Iraçu, Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje, eu já chamo Pernambuco, São Paulo do Nordeste. Nesta mesma rua, encontramos o primeiro museu particular do pintor Zé do Carmo. O artesão deu os primeiros passos nas artes, ainda quando pequeno. Em 2006, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco reconheceu Zé do Carmo como patrimônio vivo. Eu fui curtir como artesão até 1980. Para mim, foi bom, porque me deu inspiração. Desenvolver o meu talento artístico, para fazer, para transformar a figura humana em anjo. Eu sou inspirado no ombro do Nordeste. A minha inspiração é forejada dentro das nossas tradições norte-estinas. O senhor faz isso com muito prazer. Não, eu faço com amor agora. Faço com amor e não é para ganhar dinheiro. Desde menino, olha, sou dedicado à minha arte. Desde criança, com a minha mãe, que eu aprendi, que eu aprendi a minha arte, vou lá com a minha mãe. Nunca fui empregado. Toda a vida vivi da minha arte. Seguindo viagem para quem gosta de turismo e lazer, a cidade traz várias praias em seu calmo litoral. Goiânia possui seis praias em sua orla marítima que totalizam 18 quilômetros de extensão. Sendo totalmente banhada pelo Oceano Atlântico, a praia mais frequentada por turistas e nativos é esta, Pontas de Pedras. E em busca dessa bela paisagem que Valdir Costa vem sempre do Recife, aproveitar com a família a praia de ondas fracas e areia fina. Tranquilidade, né? A calma aqui, aqui fica mais afastada de muita agitação, a gente sempre vem curtir. É mais tranquilo, né? A praia limpa aqui, limpinha, não tem muito sargaço, poluição também de sujeira na orla, não tem, né? O lugar é descanso certo para quem quer esquecer o cotidiano agitado das grandes cidades. Sempre, sempre, agradável, calmo. Ah, muito bom. A gente sai de lá do Recife, vem-se embora pra cá só pra descansar. Aí traz a família, que passa a tarde. Como é a programação que vocês montam? Ah, a gente sempre, quando vem, vem genro, vem, vem, a minha filha com os filhos. Outras praias também frequentadas são Carne de Vaca, Barra de Catuama, Praia de Catuama, Atapuz e Tabatinga. Entre as belezas naturais, patrimônios vivos e prédios históricos, Goiana encanta a todos. O Amor à Cidade, seu Luiz Moraes, tenta resumir em algumas palavras. Goiana, tu és uma estrela deste país. Tu és uma lua que espelha o mar e o mar te espelha a lua. Tu és o perfume do Rosa Pura, és a doçura que a beija faz e o poema que o poeta faz.